Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 7 de junho de 2024, mais um episódio do podcast Café Belgrado, o primeiro desde que o Boston Celtics amassou o Dallas Mavericks, amassou o Dallas Mavericks 1x0 na série final, sem lenço, sem documento, sem dó, sem piedade, sem nenhuma chance para o Dallas Lucas, meu amigo, uma partida para abrir a série e para espantar qualquer dúvida sobre a potência que é esse time do Boston Celtics, 1x0 fora o baile, tudo bem? Bem-vindo. Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, Guibas, 1x0 o baile não entra, não fica no placar, só o que vai é 1x0 mesmo. Então assim, uma vitória muito, muito boa do Celtics, não sofreu, já tirou aquela tensão, né? Pô, você joga em casa, você tem a obrigação de vencer pelo menos um dos dois jogos iniciais, o Boston já fez isso, então joga toda a pressão agora para o lado do Dallas, ótimo início do Boston, mais um jogo, né? Esse jogo fica para trás, vamos debater muito aqui do que aconteceu, o que o Dallas tem que evitar que aconteça, o que o Boston precisa manter isso aí para as próximas partidas, mas é apenas um jogo da final, o Boston precisa vencer mais três, mas nada está a ganho, viu Guibas? Já vi, assim, algumas leituras de que, pô, não vai dar para o Dallas, né? O Boston é muito forte e tal, não acho que seja assim que funciona, né? 1x0 é 1x0 sendo de pouco ou sendo de muito, e sendo de tantão assim, Guibas, às vezes o peso, né? Fica um pouquinho menor do que quando você perde um jogo apertado, então tem muito o que melhorar o Dallas, né? Muito o que buscar para fazer coisas diferentes, mas, sendo justa, aqui com o que o Boston apresentou, tem muita coisa que a gente previa que seria difícil para o Dallas lidar, e de fato foi muito difícil para o Dallas lidar, é, muito pivô do Dallas saindo do garrafão, aqueles 48 minutos que a gente se acostuma a ver de Derek Lively e Gaffer juntos, né? Somados, dando 48, dificilmente vai poder acontecer na série contra o Boston, é, então o Dallas vai ter que se reinventar, porque o Boston Celtics é um bichano, viu, Guibas? Um bichano bem diferente, né? Uma nossa... É, o Guibas, sei lá, é, não sei, o Guibas, talvez se eu tiver com uma shotgun, ele vai ficar, não vai ter como escapar agora no urso, velho, mesmo que eu acerte um tiro nele, ele vai me destruir, velho, só se fosse o Leo DiCaprio. Cara, como é que você vai acertar um tiro num Guibas? Primeiro, né? Alô, Luiz Amel, mas assim, como que você vai acertar um tiro num Guibas? Cara, eu posso esperar ele chegar perto, não é? Ele não precisa atirar nele de longe. Não, velho, ele é muito rápido, velho. É por isso que eu vou estar apontado aqui pra ele, na hora que ele vier a pé aí. Não dá, você não tem essa, pô, você teria que ser o sniper americano, pra quem é aquele sniper russo? Não, pelo contrário, o sniper atira de longe. Daquele Círculo de Fogo, esse filme, do Ashley Judge, como é que é o nome daquele sniper russo? É soviética, né? Como é que é o nome dele? Ashley... Ashley Judge é mulher, né? Ashley Young é... Ashley Young era atleta do... Círculo de Fogo. Vasilis Zaitsev. Você tem que ser o Vasilis Zaitsev, velho, pra meter um louco assim. Não, pô. Eu acho que um ursão me destruiria mais do que um guepardo. Cara, não tem perigo, velho. Não tem perigo. Ó, o Vasilis Zaitsev foi um soldado russo, notabilizado... Bota um guepardo pra lutar com o russo aí, Guilherme. Com um franco atirador durante a batalha de Stalingrado. Um total de 243 nazistas assassinados por ele no conflito. Ó, bom, hein? 243. Nessa batalha, tá? Na guerra, quase 500 nazistas morreram com o sniper Vasilis Zaitsev. Brilhou, brilhou muito, hein? Aí ele pega um guepardo. Ele pega um guepardo? Você não pega um guepardo não, ele tá maluco. Não, pô. Mas deixa eu perguntar aqui pro chat de APT. Quem venceria um combate entre um urso pardo e um guepardo? Na sua opinião. Na sua opinião. Se um urso pardo e um guepardo entrassem em combate, o urso pardo provavelmente venceria. Tamanho e força, capacidade de luta, velocidade e agilidade. Pô, peraí, né? Embora o guepardo seja um animal terrestre mais rápido, essa velocidade é usada principalmente pra caçar presas pequenas. Pô, eu sou grande, Guilherme. Defesa, pele espessa e gordura do urso pardo. Funcionou a defesa natural contra a ataca. Como você trouxe aí o chat de APT pra conversa, não sou eu que vou discordar, né? Então vamos seguir aqui pro debate. Bora. Então assim, Guilherme. Guilherme, o Boston é um ursão pardo com... Tanto mostra muita capacidade defensiva, né? Com sua pele e gordura, como também é um ataque destruidor, né? Destroçador. Ontem foi um festival de bola de três e foi muito oportuno o seu tweet dizendo que não tinha ninguém reclamando das bolas de três do Boston Celtics. Porque é isso, né, Guilherme? É um ataque que vai punir qualquer lapso defensivo e o Celtics arremessou muito livre muitas vezes ontem. Teve um fator que acho que a gente vai falar ao longo do podcast aqui que é a volta do Porzingis também. Durante toda a campanha dos playoffs aqui a gente ressaltou que o Celtics estava sem um jogador que muda tudo, né? No ataque deles. E ontem teve a volta e rapidamente se fez notar, né, Guibas? Então assim, Celtics se mostrou um... um adversário formidável para o Dallas Mavericks mas ainda assim é um jogo. Um jogo só. Muita gente até diria, Lucas, né, a partir do momento que tomou contato com essa metáfora que a gente se debruçou aqui até agora, né, sobre a qual a gente se debruçou até agora, é que o Celtics até agora nesse playoff havia sido um guepado, né? Porque, pô, amassou, mas só presas pequenas, né? Muitas presas aí com dificuldades aí de combater em um bom nível e ontem pegou o justíssimo campeão do Oeste e ficou muito ruim para quem ficou falando o ano inteiro mal do Oeste, cara. Assim, o primeiro insight que eu tive foi esse, assim. Quem o ano inteiro falou que o Celtics só pegou uma mata no Oeste viu esse jogo de ontem e falou assim, pô, mas esse é o time então que o Celtics vai mostrar que o Oeste era fraco e agora vai pegar uma pancada verdadeira do Oeste. Cara, ele foi um jogo mais tranquilo do que boa parte dos jogos do Celtics nessa campanha de varrinha no geral, né, de duas derrotas e 12 vitórias no Oeste, né? Então, isso mostra a força, né? Isso mostra a força desse time mais do que simplesmente o fato de que os adversários que enfrentou eram bem frágeis ou não, né? Estavam em momentos menos ou mais frágeis. A questão é a seguinte, esse Boston é duro de ganhar, é duro de ganhar e, cara, acho que tem teses pra defender que o Celtics venceu esse jogo tanto, assim, teve uma soberania grande tanto na defesa quanto no ataque, assim. As preocupações todas que a gente tinha aqui em como que o Dallas iria defender os Celtics foram comprovadas, né? Tinha um porquê ter essa preocupação. O Celtics destroçou a defesa do Dallas. A grande defesa do Dallas, por conta, não só por conta, né, mas com as opções que tem do jeito que defende, cara, foi presa muito fácil pra essa dinâmica ofensiva do Celtics. E vai ter que ter outras decisões, né? Outras alternativas, outras ideias. O Lucas já trouxe até uma bem bombástica, assim, pra abrir a série, que ia mudar a rotação até da posição 5, trazer... imagino que o Lucas queira é small ball, alguma coisa nessa linha. Não sei se o termo small ball ainda vale, sabe? Hoje em dia é mais complexo, mas enfim. Do outro lado, todas aquelas questões colocadas, né, sobre como o time defenderia o Lucas. Claro que tem dificuldade de defender o Lucas. Claro que no terceiro, quarto, todo mundo ficou assim... Ih, lá vem o homem de novo, hein? A hora que ele mete uma bola lá, que ele sai meio puto e filma o Mazula pedindo tempo, você fala assim... Ih, olha lá, né? Lá vem de novo o Lucas. Mas, assim, na prática, as coisas que o Celtics tentou e foi alternando ao longo do jogo, não é nem ao longo do jogo, mas as dinâmicas que o jogo apresentava e que o Dallas tentava, foram muito bem sucedidas, assim. Foram absurdamente bem sucedidas. Então, assim, foi uma soberania incrível dos dois lados da quadra que configurou uma super, super vitória, um a zero bem contundente. É um jogo de statement, né? Como é que a gente traduz o statement para esse contexto, Lucas? É um jogo de afirmação dura, assim? É, acho que sim. Autoafirmação. Botou na mesa, né? Botou o pé na mesa. Acho que foi uma... Botou o pé na mesa, tipo... É, botou o pé na mesa. Tô folgado, né? Tô tranquilo. Isso, acho que é mais nessa linha. Então, sem dúvida, assim, sem dúvida, quem tinha dúvidas... É, muitas dúvidas nessa sequência de construção do argumento. Parecia um atleta brasileiro, né, Guilherme? Sem dúvida. Se é que alguém, e eu acho que sim, tinha alguém que tivesse dúvida, né? Nesse time do Celtics, no contexto desse playoff, cara, foi... Tomou um choque de realidade gigantesco ontem. Passa fora? Cara, esse time do Celtics é gigantesco. Veiudo. Esse time é veiudo. Esse time tá muito forte. O retorno do Pozinhos foi muito impactante, vamos falar disso, sim. E foi um a zero daqueles que o torcedor do Dallas vai dormir. Cara, não passou nem raiva no sentido de... ficar chateado com o andamento do jogo e tal. Porque começou, acabou o jogo, cara. Foi muito rápido, assim. Teve uns cinco minutos, sei lá, de competitividade. A passagem do Luca, ele entrega com seis atrás. E quando ele volta pro jogo, já tá tipo 18, uma coisa assim. e isso era com quatro, sei lá, dois minutos pra acabar o primeiro quarto, então ficava bem ruim já. E o segundo quarto foi um baile e, cara, o terceiro teve uma volta do Dallas, mas... A gente vai tentar conversar um pouco sobre isso também, mas nenhum... Assim, na prática, na prática, o Celtics em nenhum momento ficou desconfortável no jogo. Vamos falar muito sobre isso. Vamos falar muito sobre isso, mas vamos, antes, conversar com quem conversa com o Belgradão, dá moral pra quem nos dá moral. Podcast belgrado arroba gmail.com Manda o Pix, né? Manda o Pix e no corpo do Pix você manda uma mensagem pra gente. Já soltei a vinheta sequer sabendo se tem ou não tem algum Pix modalidade de alguém conversando com a gente, viu, Gibas? Mas foi um... um vinheta esperançosa. Pô, tem gente, sim. Agradecer a todo mundo que cola com o Belgradão e lembrando, né? Gosta da live matinal? O Cardote! Quer que a gente continue fazendo? Qualquer valor ajuda, importante é, qualquer contribuição, porque, de fato, as plataformas não repassam valores adequados, assim, animadores, vamos dizer assim, de conteúdo. Então, se você tá na live, gosta da live, né? Quer que a gente fala mais? Quer que a gente converse sobre basquete, etc? Pô, deixa um likezinho aí e se puder pautar o debate, qualquer valor ajuda. Essa live pra remuneração do YouTube, eles nos repassariam por volta de nove reais. Essa live tem bastante gente, hein? Tem bastante gente mesmo. Então, assim, por volta de nove reais chegaria aqui com a gente. Então, pô, se você puder, qualquer valor ajuda, nove reais não pra casa, até pra nós dois, aí não compensaria fazer. A gente ia tentar fazer outros projetos, tal, tentar correr com outra ideia. Então, as lives estão valendo a pena porque a galera tá chegando junto. Enquanto estiver chegando junto, a gente vai fazer. A gente tava meio assustado porque a semana passada terminou mal e esse começo de semana foi um pouco assustador. Mas uma finalzinha de ontem a galera já chegou junto e hoje tá chegando também. Então, ó, fico com o convite. Qualquer valor ajuda. Qualquer questão. O pix é podcastpeogrado.com Você manda o seu pix de qualquer valor, qualquer valor mesmo pra autodebate. E aí, lá na descrição do pix que você vai enviar, você manda a sua pergunta por lá. Você pode fazer isso por lá. Então, ó, podcastpeogrado.com Qualquer valor ajuda. E quem tá escutando a live nos intervalos, né, não na hora da live ou no podcast depois, as mensagens que vocês enviam entre podcasts sempre abrem os trabalhos aqui. É o caso, Lucas, do Leonel, hein? Olha o Leonel. É, rapaz. O Leonel, não é o Lionel, tá? É o Leonel. Não confundi com o Leonel que chegou com a gente. O aplicativo, claro, né, que tá querendo boicotar o Belgradão porque é uma grande corporação que atrapalha o Belgradão. Mas já deu bom, hein? Leonel de Natal, hein? Mandando só palavras doces, Lucas. Passando de informar que vocês são foda. Que isso, velho. Obrigado, brother. Obrigado demais, hein? Um salve. Gosto de Natal, Lucas? Gosto muito de Natal. Guibas já estive lá algumas vezes. E, pô, o feriado também é maravilhoso. Eu conheço gente que não gosta, mas é maravilhoso. Bom, salve aí pra todo mundo de Natal, especialmente o Leonel. Foi uma vez só pra Natal faz muito tempo, hein? Gostei bastante. Cidade inacreditavelmente bonita. Vou de morar. moraria lá tranquilamente. O Café Belgrado podia construir o seu escritório em Natal, né? Um escritório na praia de Natal. Qual é a praia? Pipa é a mais famosa de Natal? É, mas não é bem em Natal, né? Pipa é um pouquinho afastada de Natal. Ok. O nosso escritório eu quero ir em Natal. Beleza? Ó, meta aí de 2030, hein? Escritório do Belgradão em Natal. Diego Francoia, hein? Diego Francoia também mandou no Interlives. Speaks à noite, pré-jogo enquanto ouço o pod live. Já prevendo os 40 do Luca e vitória do bem. Quase que ele acertou os 40 do Luca, hein? Agora, vitória do bem, dependendo do ponto de vista, ele acertou, né? Depende por quem é o bem, quem é o mal. Todo mundo é vilão de alguma história, viu, Lucas? E todo mundo é o herói da sua própria história, né? Você é herói da sua própria história? Eu sou brilhante na minha própria história. É mesmo? O que é uma massa na minha própria história é um absurdo. É mesmo? Caramba, estamos falando. das finais que se... Agora, Guibas, quem está aqui na live está vendo... Eu já atentei, eu acho. Quem está na live está vendo que você está com a camisa do Celtics ali atrás hoje. O que foi isso? Não, homenagem, né? Contexto. Não é uma declaração de torcida. Não, não. Quem venceu. É uma demonstração visual de quem está na frente na série, é isso? É uma demonstração visual de quem está na frente na série. Boa. Vou trabalhar com esse... Ó, Ponta Negra falar que é uma boa... Uma boa praia aí de Natal. Ô, Diego, muito obrigado aí. Não deu bom seu palpite, né? Sua torcida, mas... Não estou torcendo para o Boston, tá? Não devolveremos o Pix porque você errou os pontos e o vencedor não. Isso. Ó, Lucas Porto, hein? Lucas Porto está louco para organizar o Belgruay, hein? Lucas Porto. Belgruay um dia vai rolar. Quando vai ser? Bota um ano aí para rolar o Belgruay. 2025. 2025 vai ter Belgruay, hein? E vai ser lá no pagode do Lucas. Viva o pagode de BH, disse o Lucas aqui. Lucas torcedor do Celtics. Ontem o bicho estava no veneno, hein? Estava no veneno, estava ligadão. Beijo, Lucas. Fica bem. Ó, Dave Correa chegando também, hein? Pix elogiu para o ótimo treinador do Celtics ontem na beira da quadra. Mazula estava lá também. Comentário aqui sobre Guardiola, né? Guardiola estava amassando lá ontem. Cara, a gente trouxe até um conteúdo que virou um podcast nosso que é o Raio X Celtics e que virou um corte no YouTube também que é o Raio X Celtics que fala um pouco dessa história, né, Lucas? E parece que o Guardiola gostou da ideia, né? De ser o tutor do Mazula. É, o Mazula foi lá para o City, acompanhou de perto lá, né? Fala das semelhanças que ele vê entre os jogos, né? E parece que é uma parceria mesmo, viu, Guibas? E, pô, múltiplos comentários sobre eu e Guardiola juntos, né? Normalmente eu não sou um adepto de comparação calva, né, Guibas? Porque eu acho assim, ah, todos os calvos são iguais, mas, pô, quando me comparo com Guardiola eu aceito sempre, viu? Pô, você se deu muito bem nessa, porque o Guardiola é elite, né, velho? Você é louco. É um dos top calvos do mundo hoje? Top 4. Esportes com certeza, né? Esportes com certeza. É, de beira da quadra é o grande calvo, né? É o grande calvo, no momento. Beira da quadra não, né? Beira do campo, no caso dele. E de... The sidelines é tranquilamente o melhor de todos, né? Do melhor calvo. e de todas as pessoas do mundo entre os calvos, né? Vou botar um top 5 aqui que é um pouco mais seguro. Tem um grande, né? Mas já faleceu, né? Não fica um grande? Toda vida tem um grande diferente? Não, esse é Dalai Lama. É? Então o Dalai Lama também é calvo, né? Todo Dalai Lama é calvo também. Todo Dalai Lama é calvo também. Cada geração tem um grande, tá ligado? Tipo, um papo. Acho que tem que ter, velho. O mundo tá precisando de mais grandes. Cara, essa me pegou muito. Alex Alvarez... Desculpa. Alex Alavarze. Alavarze. Limitaram o Luca. Não deixaram o homem fazer os passes mágicos. Verdade, né? Vamos falar sobre isso. Ei, Nepopop, vem tomar a cachaçinha aqui em Santo André. Pô, Santo André é longe. Mas vem pra cá, pô. Hoje. Vem hoje à noite aqui, pô. Hoje vai ter. Belgrino encontro. Num local aí de... Nome polêmico. Mas vai ter. Vai ter, pô. E leva a cachaçinha pro Lucas, velho. Lucas... Você aprecia a cachaçinha? É da sua... É, pô. Dá a minha alçada, é a cachaça. É a sua alçada? Você tem esse range? Tenho. Você trabalha mais com... Estou tentando largar a cerveja, viu, Guibas? É, né? Cerveja não... Não é tão boa, né? Cerveja... Fins fit? Não. É... Você tem que tomar muito, velho. Cerveja. Aí você tomou uma tequila, né? Tequila é meu go to move agora, né? Tequila? É. Uma tequila com... Com... Uma pedra de gelo. Pô, só o que precisa. Nossa, se você for menor de 18, você não bebe não, hein? Não seja o tábio. Não, pelo amor de Deus. Tatiane, hein? Tatiane chamada. Fala Tati. Tatiane Jank. Ou Jank. Amigos, como conseguir focar no NBA sem ser nos playoffs? Preciso me entreter a temporada toda, já que acompanhar o Corinthians tá insalubre. Ô, Tati. Grande questão. Questão do dia, eu até diria. É... De fato, o Corinthians tem insalubre mesmo. Cara, não tem nenhuma notícia do Corinthians que você fica feliz, velho. Inacreditável. Então, eu parei mesmo, assim, né? Parece que perdeu agora o patrocínio, Guibas. Mas é bom porque vem a Emirates, né? Eu tinha lido isso aí. Não vai vir nada, velho. Não vai ter nada de bom pro Corinthians. Tá muito ruim. Então, assim, como acompanho a temporada da NBA toda, começa assim. Acho que a primeira coisa é você gostar de alguns jogadores, né? Acho que, assim, eu não acompanho por time, tá? Tem gente que gosta de acompanhar por time. E aí você segue aquele time, tenta ver todos os jogos. Esse caminho também é bem interessante. Eu aconselharia um time que jogasse mais cedo. Pra você não ficar muito presa a horários, né? Porque você pega, por exemplo, um Golden State. Pega um Lakers. Não quero diminuir a torcida dessas duas gigantes, né? Mas, pô, jogo 11, jogo 10 e meia, jogo meia-noite e meia. Pega um fuso ali, tem jogo até meia-noite. Então, pega aí um Brooklyn Nets. Pô, mas é duro porque o Brooklyn Nets é meio triste, né? Mas pega aí um Pacers, tá bem legal. Os jogos são cedo. Tem algumas boas opções. A gente pode debater sobre isso. Mas, assim, se você não quiser time, é até melhor. Porque aí todo dia você vai ter atração. É, eu escolheria alguns jogadores. É, pegar uns quatro jogadores que você gosta bastante, assim. Vitro e Imbaniama seria a minha dica do momento. O Spur joga cedo também, pô. O Spur, assim, você pode pegar aí... Pô, assistir o Luka é um prazer enorme, né? Pegar o Imbaniama. Aí você escolhe mais dois aí, mais cedo, né? Pra não bater... O Knicks, Guiba, sugeriria o Knicks? Não, o Knicks não. O Knicks não. O Corinthians não pegar o Knicks, acho que é... Ok. Deixa eu vencer um pouco, né? Aí, pô... Pô, se você... Orlando, que é bem fácil de viajar pra Orlando comparado com outros, né? Você ainda pega um jogo do seu time quando você for, né? O Orlando tá legal agora. Mas, poxa... Tá bom. E... Pô, pegar um... Antetokounmpo? Mancha, pô, Antetokounmpo é legal. Tem dois... Tem filme da Disney sobre ele, documentário da Disney sobre ele. É, a parte mais gostosa do Antetokounmpo já passou, viu? De você ter pegado pra torcer, sabe? Porque você pegou todo aquele começo e tal lá, né? Que é surreal demais, né? Então, assim, eu sugiro ir nessa. Agora tá um Doc Rivers, mano. E agora, o que é legal, né? Vai ter final, mas você já pode emendar... Pô, assim... Se você quiser realmente um foco de NBA... Vou falar a real pra você. Pô, dá uma viciadinha em draft. É uma porta de entrada pro vício, sabe? Porque o draft já não é ver o jogo e achar legal. Já é um bagulho, assim... É abrir um mundo, sabe? Vai abrir um mundo à sua disposição. Você vai ficar assim... Nossa, o draft é muito louco. É muito legal o draft. Cara, é muito legal. Então, dicas assim. Pra acompanhar durante a temporada... Escolher quatro jogadores ou um time. E, pra acompanhar já, desde já... Draft. Pesquisa sobre draft. A gente vai fazer muito conteúdo aqui sobre. Mas dá uma pesquisada. Draft. Acho que você vai gostar muito. E, pô... Melhor coisa, né? Porque daí... Você nem vai pensar em Corinthians. Mas, cara... De verdade. Se não fossem meus amigos... Eu nem pensaria em Corinthians. E os inimigos, pô? Pô, os inimigos não trazem. Porque eu nunca fui um torcedor de sacanear, né? Sou bem de bom. Mas só o que tem aqui na live é a pessoa falar de Corinthians. Não, mas aí são os parceiros nossos. Os amigos, pô. Tem certeza? Aí eles trazem. Tipo, tirando o Gabi Vick, assim... E o Juan Henrique aqui, ó. Já falaram do Corinthians sem patrocínio? Sem amizade? É. Não sei, né? Eu já não sei. Eu já não sei. Ok. Alain Fenelon, hein? Alain Fenelon. Lucas, solta aquela vinheta. Aquela, hein? Aquela. Eita. PIXTA PAIXÃO. PIXTA PAIXÃO. Sou muito feliz de ter você em minha vida. Vendo o NBA Finals, então, é só amor. Beijos. Jalã, Felipe Fenelon. Jalã, Felipe, Fenelon. Queria destacar aqui, Lucas. Queria destacar o seguinte. Drei, Guibas. Cortou o áudio inicial. Cortou o áudio? O nome da conja ou da rata. Amanda. Vai de novo, então. Mas vamos fazer certinho. Peraí. Peraí. Então, peraí. Três, dois, um... PIXTA PAIXÃO. Quanto maior o valor, maior o amor. Amanda. Sou muito feliz de ter você em minha vida. Vendo o NBA Finals. Desculpa. Li errado agora. Caraca, difícil. Amanda. Amanda. Sou muito feliz em ter você em minha vida. Vendo o NBA Finals, então. Só amor. Beijos de Alain Felipe Fenelon. Mas acredito que não é o primeiro PIXTA PAIXÃO de Alain para Amanda, né? Então, eu só imagino o que esse PIXTA PAIXÃO tem proporcionado para Alain para ele estar voltando aqui. Imagino que, ó... Noites incandescentes, viu? Azaf Gouveia, hein? Azaf Gouveia chegou. É isso aí, F.S. Possible. Amigos, sem super reação, ok? Mas o que o Mavis vai fazer para defender o perímetro? Xiii. Ele disse aqui, né? Vamos tentar falar sobre isso. No cardote. Vamos tentar falar sobre isso, viu, Azaf? Prometo para você que eu vou tocar nesse ponto que você trouxe aqui. Ricardo Lopes, hein? Ricardo Lopes. Doutor Ricardo. Amigos, hoje não falaram aí de Paddle. Brown. Jalen Brown. É o cara da franquia celta? É subestimado? Precisamos dar esse reconhecimento. Abraços. Jalen Brown, o homem mau. Cara, é o seguinte, até ia falar isso no... Acho que já se impõe, né? Dois picks back-to-backs aí falando do jogo. Já dá para a gente dar algumas pinceladas. Olha o tanto que esse Celtics é bom, velho. Porque, assim, até aquele momento do terceiro quarto, da remontada do Dallas, nem Jalen Brown, nem Dayton tinham colocado ainda as digitais no jogo. Assim, do tipo, vamos tornar esse jogo nosso, sabe? E estava 28. Chegou a estar 28 de vantagem para o Celtics. Sem nenhum dos dois ter feito ainda aquela run absurda. E aí vem... Aí sim, né? Naquele momento do terceiro quarto, vem a sequência de dunk, assim, nunca vista antes no final de NBA. Ou algo similar, né? Começa no crossover no Luka, vai para dentro e enterra no meio de dois ou três caras, sei lá. É uma dunk para sempre ali, né? Do Jalen Brown. Dois tocos seguidos do Jalen Brown, assim, um no Kairi e o outro no Luka, talvez? Foi no P.G. Washington, não lembro. Mas dois tocos imponentes do Jalen Brown, né? Depois vem uma sequência que ele faz, sei lá, oito pontos, alguma coisa assim. Então, aí sim, o Jalen Brown meio que se torna o nome do jogo, né? Ou a pessoa que... Opa, está aqui, ó. Está aqui, vocês não passam, né? Meteu o Gandalf, o you shall not pass, né? Então, o Celtics tem essa marcha, né? E não precisou que o Teito tivesse um jogo bom. Se quer bom, né? Ele fez um bom jogo, o Teito. Não fez um jogo ótimo, né? E, cara, você ganhar um jogo de final, sem ser o melhor jogador, precisar meter um jogo ótimo, você ganhar por 20 pontos, isso é um luxo, né, Guibas? Isso é um luxo. Imagina o que precisa acontecer para o Dallas vencer um jogo por 20 pontos, né? Você precisa de, sei lá, um verdadeiro show, né? De Luka. Então, isso mostra o quanto é poderoso esse Boston Celtics, o quanto é coisa séria. Mas acho que o Teito, né? O Teito, ele vai continuar sendo, ele é o mais talentoso do time, joga muito bem também dos dois lados da quadra, assim como o Jalen Brown. E acho que o Dallas deu, assim como a maioria dos adversários do Celtics, né? Dão a prioridade a tentar conter um pouco o Teito, sim. E isso acaba abrindo ainda mais espaço para o Jalen Brown e outros jogadores do Boston. Mas é um time que é muito solidário já, né? O Teito não precisou ganhar para se tornar um cara solidário e tal, né? Ele já percebeu há um tempo o que precisa para ganhar e... E tá aí, né? O melhor sucesso do Boston de Teito é sem ele ser tão centralizador, né? Tava terceiro, quarto, cada um tinha arremessado, tipo, 12 vezes. Tava de boa. Agora, eu compro em partes essa ideia de que ele não é considerado, porque ele tem simplesmente o maior salário da NBA, cara. Assim, ele é considerado, sim, no seu ambiente, um jogador que é do nível de que merece o melhor salário da NBA. E se o Celtics não pagasse isso, algum outro time não poderia pagar exatamente isso por conta das regras da NBA, mas pagaria o que desse para pagar. O Jalen Brown é um jogador que qualquer time quer ter e paga o máximo se precisar. Dito isso, de fato, ele não é tratado entre os 10 melhores da liga. Não se comenta de Jalen Brown, mas eu não acho que tá errado em não se comentar. Eu acho que o Jalen Brown, ele tem coisas espetaculares que ele faz, melhor do que qualquer um da liga, inclusive, por exemplo, atacar vantagem em transição, defender múltiplas posições, ser um jogador de... Cara, ser um jogador de conseguir conter o melhor jogador do adversário e ainda ser extremamente presente nas postas ofensivas, tal. Coisas assim que são muito elite, é o que fazem ele ser o estudo mesmo. Mas daí essa narrativa do Jalen Brown não reconhecido, cara, eu acho que ele é reconhecido pelos pares, pelos dirigentes que pagam pra ele o maior salário da liga. É contextual isso. É o contexto que obrigou que ele tivesse essa oportunidade e logo isso vai ser passado por outros salários contra a NBA. Mas assim, ele é reconhecido. Ele é muito reconhecido. Não dá pra ter tudo na vida, né? Ou você tem um time que é desse jeito, que todo mundo faz um monte de coisa, ou você tem as estatísticas individuais cavalares, né? E o Boston é o time mais montado pra ser solidário nas estatísticas, né? Na liga inteira não vai ter time que vai ser capaz de dividir tanto o protagonismo como esse Boston. É isso. Ó, Matheus Schaffer chegou com um pix extremamente astérico. Vou meter essa aqui, ó. Obrigada, gente. Deus. Parabéns pelo trabalho. Sucesso sempre. Meteu aqui o Matheus Schaffer. Ó, fofura. Valeu, Matheus. É isso. É isso. Ó, muito obrigado, viu, Matheus? De verdade. Não sei nem como agradecer. Só continuar fazendo pod, que é o que a gente sabe. E o seu pix ajuda muita gente a continuar fazendo pod, viu? Rômulo de Oliveira, hein? Rômulo de Oliveira chegando. Bom dia, amigos. Não deu pro tesouro ontem. Não deu, velho. O que os críticos vão dizer do Mazula hoje? Cara, tá um silêncio sobre o Mazula. Tá um silêncio absurdo. Parou no jogo, parou o jogo no momento mais crítico e o time retomou. Bem lembrado, né? No momento ali que o Luka mete aquela super run de Luka, Luka Magic absurda, assim. Ele pede o timeout e dali em diante o Celtics mete uma run de 14 a 0, se não me engano. E, claro que, às vezes, o timeout, por exemplo, Jason Kidd é meio contra timeouts em situações assim. Às vezes, você vai ver run absurda que o Jason Kidd não vai pedir tempo e vai ter run que ele não pede tempo e o time vai lá e resolveu antes da run. Tem técnicos e técnicos, conceitos e conceitos. Mas ali... Mas teve um momentinho ali no primeiro quarto que o Dallas abre um pouco na frente e uma dunk do Petit Washington até. E aí eu penso, o Mazula vai pedir tempo agora. E nada, ele não pede tempo e o Celtics vai lá e começa a amassar seguidamente. Então, muitas vezes, assim, você tem... Você tem conceito de como usar o seu timeout, né? E, às vezes, você olha algumas situações que você prefere que os jogadores tomem decisões ali e resolvam algumas coisas do que o seu timeout vai fazer. Agora, naquele momento, você tem uma baita vantagem que ela tá derretendo. Você tem um jogador que tá muito quente e que, de alguma maneira, a coisa não tá dando boa, assim, né? Ele faz alguns ajustes de matchup quando volta, né? Volta até o Drew Holiday e tenta pressionar o Luka a quadra inteira pra ele não vir com a bola. E, nessa sequência, o Luka, como ele fez boa parte das séries, das séries do playoff todo, quando ele recebe esse tipo de pressão, de defesa, ele sai do jogo, vamos dizer assim, e joga quatro contra quatro, né? E aí a gente teve uma sequência muito ruim do Kairi. Nesse desenho ali de pós-timeout do Mazula, nas posses que findaram nesse 14-0. Acho que o Dallas atacou muito mal, mas muito por mérito do que o Celtics fez. E, ofensivamente, o Celtics acertou muita coisa. Então, de fato, um grande silêncio, né? Grande silêncio sobre o Mazula aí. De novo, né? Assim, as críticas têm sempre muito oportunismo, né? As críticas têm sempre muito oportunismo. Raras vezes, falamos isso ao longo da temporada inteira, não estamos falando hoje, raras vezes as críticas ao Mazula vieram com conhecimento tático, sabe? Em geral, eram coisas meio que emprestadas do futebol. Um jargão, assim, de comentário esportivo brasileirão clássico, assim. Donos da bola, não, né? Donos da bola é elite. Como é que é o nome da Renata Fan? Esqueci o programa lá. Denilson. Denilson Show. É um nome, esse programa. Jogo aberto. Tipo, meio uma vibe jogo aberta. Pito final, lembra? Com o Milton Neves. Geralmente é essa a vibe, mas com memes junto, né? Associado a memes. É o que virou um pouco mesmo a comunidade. E tudo bem. Faz parte também. Gibas, 97 jogos na temporada do Celtic, 77 vitórias. E ainda acham maneiras de, sei lá, dizer, nossa, esse time não é tudo isso. É. Porque gostam, né? Gostam. Gostam. Só pode ser. Gostam. Gibas, desculpe, mas é impossível uma pessoa normal fazer 300 abdominais em uma aula de educação física. Você errou, né? Você errou já. Porque era num treino de futsal. É mais absurdo ainda. Ah, é impossível. É mais absurdo ainda. Tentou? Meteu algumas? Pô, não tentei. Evidente que não. Evidente que não tentei. Mas a Duda tá aí pra tirar dúvidas sobre abdominais. Ela não mandou, né? A planilha de abdominais aí de apto. Mas posso dizer que tem uma longa preparação aí. E, cara, se você olhar fotos minhas da época, você vai dizer, esse cara não fez 300 abdominais. Lucas Goddard. Era melhor não tomar gol, né? Era melhor. Pô, pegava muito o maluco. Valeu, Vinícius. Muito obrigado pelo seu Pix. Cara, não vou dizer que você tá errado. Só tô dizendo que é o que... É o Pix pegou na mentira. Não, não. Não pegou na mentira. Não tô falando. Não tô falando. Só se ele achar o milquinho lá, vai ligar. E 30 anos depois... 30 não, né? Foi no 2000 isso. Foi 2000 isso. Então, 25 anos, 24 anos depois, o Miltinho vai falar assim... Não, isso é mentira. Eu nunca dei treino assim. Mas vai que ele mete essa só pra dizer assim... Pô, isso aí tá meio... Ser preso, né? Defasado, né? Um real pra cada assistência do Luca. Gol, Celso. Que isso, velho. Deu ruim pra nós aqui, hein? Deu ruim pra nós. Promete que vai manter isso aqui até o final da série, Luca? Promete ou não? A parada é a seguinte, né? Até comentei ontem, nas bets, né? Do jogo da KTO, Betis, pra série inteira, né? Falei que era uma mata, né? O Luca ter mais assistências na série. Talvez hoje esteja melhor, Betis, né? Tava pagando pouco. E acho que o Luca deve retomar ainda em algum momento. Porque, assim, se o Luca não der assistência, o Dallas vai pra zero lugares. É 4 a 0, né? É 4 a 0. Se o Luca continuar com uma assistência, é 4 a 0. Ó, Marcos Miranda chegou com o Pix extremamente astérico e disse o seguinte, ó. Né, Popop? Foi uma honra conhecê-lo, hein? Grande abraço. Conheceu o Marcos, Lucas? Pix da Paixão. Começa de novo, Lucas. Que hora que você tava soltando a vinheta do Pix da Paixão, não pegou a sua voz. Ele não mandou o Pix da Paixão junto? Não, mandou só, foi uma honra conhecê-lo. Conheci o Marcos, né? Assisti o primeiro tempo todo ao lado dele e da esposa dele. E ele falou o seguinte, a minha esposa tá cobrando um Pix da Paixão já. E eu até falei pra ela, né? Diretamente pra ela. Ó, se ele não mandou, assim, pra provar amor de verdade, tem que mandar Pix da Paixão. Então eu tinha certeza que ele ia mandar um Pix da Paixão hoje, velho. Não mandou então? Só foi uma honra me conhecer? Pô, Marcos, a honra é minha. Isso é muito legal, você e sua esposa. E fico no aguardo aí pra você surpreender a amada com o Pix da Paixão. Ó, tem mais, hein? Arthur Valentini, muito a favor do medo e delírio em brasilização do Belgra World. Eita! Também tô a favor disso aí. Fiquei confuso, Arthur, com esse Pix aqui. Mas eu tô totalmente a favor. Brasiliarização do Belgra World. Solta mais vírgula aí, Lucas. Solta mais vírgula? Cara, eu tô muito confuso com isso. Cara, gostei demais. Será que tem muita vinheta no medo e delírio? Tem, tem muita vinheta. Mas, cara, a nossa referência é mais o programa do Ratinho, né? Não é bem o medo e delírio. Não é bem o rapaz. No cardote. Não veio do medo e delírio na sua vinhetaização, não. Mas é uma ótima referência, né? É. Inclusive, acho que a gente se segue no Twitter, né, gente? O medo e delírio. Grande projeto, né? Grande projeto. Precisamos de mais vinhetas, viu, gente? Isso é a realidade. Alexanderson chegando, hein? Alexanderson dos Santos. Vendo o Porzing jogar, faz-o sentir coisas que nunca havia sentido no meu corpo. Que homem. Cara, teve um momento ali, naquela primeira sequência, que meio que acaba o jogo, né? No primeiro quarto. O Dallas tentou múltiplos jogadores mais baixos, dizendo assim, cara, vou tratar o Porzingis como se ele fosse outro jogador do Boston. Que eu não vou sacrificar o meu jeito de jogar, porque é o Porzingis que tá ali. E ele arremessou por cima de todas e acertou todas. E os jogadores do Dallas muitas vezes tentavam simular uma faltinha de ataque, né? Pra ver se... Porque não tinha condição de incomodar o Porzingis, né? Então, às vezes, o Josh Green botava a mão no saco, né? Do seu próprio saco, né? Não do Porzingis. O Derek Jones Jr. também saiu assim, meio cambaleante, né? Mas não dava, velho. Não dava. O Dallas precisou ajustar isso aí no terceiro quarto. Mas também no ataque do Boston, ele é muito assim, né? Ele não precisa que esteja funcionando tal coisa, né? Porque se você defender tal coisa, eles vão lá e botam outra armadilha pra você, né? Então, os caras que normalmente ficam com muita vantagem, por exemplo, o Derek White, né? O Derek White arremessando livre, velho. É um pavor pro Dallas, né? Então, é muito difícil defender. E quando o Porzingis teve essa run no primeiro tempo, que o Dallas falou, peraí, vamos defender como se fosse outra pessoa. O Porzingis dava até umas olhadas pro banco do Dallas, assim, no tipo, é esse cara aí que vai me marcar? Vou meter todas, né? Foi muito imponente aquele primeiro tempo. É isso, hein? Valeu demais, Alex. Ó, Jesse Santana chegando, hein? Saudações Celtianas a todos. Guilherme Lucas, seria o Mazula o técnico mais cerebral, taticamente, dos últimos anos? Um abraço, Jesse Júnior. Curti esse conceito, hein? Técnico cerebral. Não entendi muito, mas o que o Mazula fez, né? Ele extrapola um pouco o que o Doca deixou pra ele já, né? Já tem muito assim... É, já tem muito... Não é assim, ah, o Mazula pegou o time pronto e aí vai lá e tá feito, né? Lógico que tem tudo a ver com as mudanças que o front office fez pra essa temporada, mas, ao que consta, foram mudanças que o Mazula mais ou menos pediu, né? Grant Williams, Marcus Smart, Malcolm Brogdon seriam jogadores, assim, que o Mazula teria deixado à disposição da direção, né? É, lógico, a oportunidade do Boston de trazer o Drew Holiday muda completamente a equação, né? Do que o Boston teria ali à sua disposição. O Drew Holiday, como o Gibas falou, né? Olha o luxo, né? Você pega o Drew Holiday pra marcar um quadro inteiro do Luka e você meio que tira o Luka do jogo naquele momento, né? Fora isso, o Drew Holiday marcou o Kyrie boa parte do jogo, o Kyrie saía, o Drew Holiday saía, o Kyrie entrava, o Drew Holiday entrava e você meio que complica o Kyrie no jogo, né? Então, as peças ajudaram muito. E a gente falou aqui já do impacto do Porzingis, as peças ajudaram muito. Mas o sistema do Mazula também é fundamental pra esse Boston ser o que é, né? E eu acho que ele tá recebendo pela primeira vez os elogios que merece da mídia internacional como um todo, né, Gibas? Muito até agora foi, o Boston não teve adversário, né? Vamos ver na final, etc, né? E um título vai fazer muito, muito pela moral e pela carreira do Mazula, né? Mas há muito tempo já que a gente vem falando aqui de como esse Boston extrapola, né? Vai nos limites, né? Pra ser o mais eficiente possível dos dois lados da quadra. Eu não sei se ele é o que mais, é o mais inventivo. Eu gosto muito do Carlisle, né? Do que o Carlisle fez com o ataque do Pacers esse ano. Mas certamente é um dos que tá sabendo melhor utilizar todo o talento que tem à sua disposição. Da nova geração, a gente tem alguns bons nomes, tá? Claro que o Mazula teve a melhor oportunidade, o melhor time, né, cara? É. Sim, o Doca também teve esse time muito bom, não era tão bom quanto esse. Era muito bom já, mas não era tão bom. O Doca pegou um time, não foi sucesso desde o dia 1, né? Não, demorou um pouco pra clicar, assim. Você tem o próprio Will Hard, que tava nessa comissão técnica, que hoje é o técnico da Jess, da nova geração. Um baita técnico, um baita... O Mike Dano. O Doca que a gente já citou, que tá agora no Rockets, né? Um baita trabalho. É um baita técnico, muito inventivo também. O Mike Dano, técnico do ano, do OKC, que é dessa nova geração. Muito bom. Mike Fogel. E aí, assim, não, os um pouco mais velhos. Mas, assim, alguns mais velhos também, sim, acho que ainda detêm essa... Essa pecha de o mais cerebral, né? Que a gente não usava esse conceito aqui. Mas podemos começar a usar, né, Lucas? O grande nome da NBA pra todo mundo é o Eric Spolstra. E um cara que certamente não tá muito atrás é o Nick Nurse, que é um cara que foi campeão não faz tanto tempo e é muito talentoso. Um cara que é meio chatinho também. Uma chatice diferente do Mazula, né? A chatice do Mazula, ela é mais pro cringe, né? A chatice do cara que eu vou falar, ela é mais do... É mais da amargura, né? Mas é o Mike Maloney, cara. O Mike Maloney é um baita técnico que fez um trabalho incrível desde que chegou na NBA. Antes de chegar no Denver, tinha bons trabalhos e decisões esquisitas de direção que deixaram ele sair. E no Denver, ele simplesmente entrega um título com um time que jogava um basquete bem diferente também. Não é comum o jeito que o Denver jogava. Era bem bonito também. E tem a maior de todas, né, Guibas? Tem a maior de todas. Pop? Popovich? É. Eu tô pensando nos mais atuais, né? Que são considerados, assim, né? Tipo, nos mais cerebrais dos últimos tempos, que ele perguntou assim, né? Então, acho que o NBA tá muito bem, né? De ótimos técnicos. E olho, olho naquele, né? Que foi dispensado. Passou por um banho de loja, né? Tem um cabelo diferente, uma barbinha diferente. Tá fazendo você virar o pescoço, olhar pra ele. Coach Bud, né? Coach Bud. Coach Bud. Tá bonito, hein? O homem tá bonito, rapaz. É bravo. Tipo, ele é bravo. Às vezes, Guibas, uma decepção, né? Uma quebra de relacionamento, né? Um relacionamento acabado, né? De longo prazo, faz você mudar completamente, né? E o Coach Bud tá passando por esse... É como se ele tivesse pegado, assim, na sequência, uma transformação da Xuxa. Um dia de princesa do Netinho. E... Sei lá mais o quê, né? Não sei qual é o atual aí. Deve ter alguém... Dr. Dre. Dr. Dre. Dr. Dre. Provavelmente um Dr. Dre. E... Não é Dr. Ray? Pode ser. Tinha quase uma plástica, assim, né? Sei que ele tá bonito demais, velho. Tá bonito demais o Coach Bud. Olho nele, hein? Olho nele. Entre outros, tá? A NBA tem ótimos profissionais, cara. Mas que bom, né? Que o Mazula agora pode ser conversado sobre isso, né? E não sobre a sua... Assim... Pessoas encaixando fraquezas aí que possam... É, o próprio Jason Kidd. O Jason Kidd fez um bom ano, né? Um bom ano. Um bom ano. Um baita trabalho. Roberto, hein? Roberto chegando. Sou o Celtics. Moro em Boston. Mas se o Celtics tem o Luca no lugar do Tatum, a gente já teria 20 anéis. Porque o Jalen Brown combinaria muito com o Luca. Verdade. Você não quer nada também, né, meu amigo? Você não quer... Já tem o melhor time. Já tem 77 vitórias em 97. Ainda quer o Luca no time. Pelo amor de Deus. É, complexo. Complexo demais. Mas, de fato, o Luca é mais jogador que o Tatum. Embora o Tatum seja jogador espetacular, velho. Tá maluco. Eduardo Marangoni. Eduardo Marangoni mandou um pix aqui dizendo o seguinte. Bom dia, né, Popop? Eu sou o Edu. Que te tietou ontem no eBay House e prometeu mandar pix. Abraço. Como o Luca vai achar espaço pra dar mais assistências? Esse foi o último na rodada de pix. Se você quiser mandar, estiver no chat aí, ó. Tem tempo, hein? Podcast Belgrado, arroba gmail.com. Pauta o debate, manda sua questão. Qualquer valor ajuda. Daqui a pouco a gente faz mais uma rodada. E vamos tentar pensar um pouco as questões táticas que surgiram aqui, né? Surgiram questões sobre a defesa, como esse arremesso de perímetro do Boston. Como que o Luca pode entrar mais no jogo, né? Se ele vai, continua com as assistências baixas. E aí, Lucas? Vamos tentar explicar um pouco? Conversar um pouco sobre o jogo, né? Vamos aqui. Vamos. Primeiro quero falar do Edu, né? Edu, que trampa lá no Live Basketball BR. Grande, né? Um salve, Edu. Tava lá junto com a Isabela, com o The Pre-Sixers e com o Léo. Pessoas muito fofas, viu, Guilherme? Muito fofas e carinhosas com o Café Belgrado. Pô, ele faz o que no Live Basketball? Ele trampa, pô. Fala de basquete. Mas ele faz na frente das câmeras? É. Ele tava, inclusive, escalado pra Live depois desse... Pra Live do Jogo 1. Ah, não sabia. Vou acompanhar, pô. Só que... Como ele foi pra NBA House, aí ele não participou no Jogo 1, vai pro Jogo 4, ele me disse. 3 ou 4, não lembro. Eu acho que ele falou 3 ou 4, né? Que eu esqueci o que ele disse, né? Eu acho que ele falou 3 ou 4. Ele não sabe. É. Mas, assim, muita gente cariosa com o Belgradão ontem na NBA House. Quero agradecer a todos que me cumprimentaram. E, Guibas, o Celtics, ele fez aquilo que a gente tinha combinado, não é, conversado um pouquinho aqui, que era, cara, vamos ver até onde é que dá pra ir num contra um com o Luka, né? É. E o Jalen Brown fez um ótimo trabalho. Quando não tava sendo possível o Jalen Brown fazer um ótimo trabalho, o Celtics mudou os looks no Luka, né? Vamos botar aqui um quadro todo nele. Vamos, sei lá, vamos jogar o Luka um pouquinho pra esse lado, vamos ver se o Luka vai meter essa bola de 3. E não foi simples, né? Pro Celtics defender o Luka. Muitas vezes o Luka ficou marcado por um jogador baixo e aí você pagava pra ver. Mas, em muitas vezes, Guibas, saiu melhor do que o que você esperava, né? Por exemplo, vamos deixar o Luka mais ou menos num contra um contra o Sannhauser. Velho, o Sannhauser é pra ser esmagado pelo Luka, não é? É pra o Luka meter todas as bolas em cima do Sannhauser, sexta e falta em todas. E não foi o que aconteceu, né? Também conseguiu lidar bem com isso. O Celtics cedeu 3 bolas de córner pro Mavis. Não é pra acertar, é pra arremessar. 3 bolas no córner. Numa delas, o jogo já tinha acabado, né? Foi o Josh Green que arremessou ali quando... Tava só a Pereba em quadra, né? Com todo respeito aos atletas de altíssimo nível que estavam em quadra. Então, assim, o Celtics, de fato, marcou muito, se preocupou muito com o Luka não fazer tudo, né? O Luka não conseguir fazer seus pontos e suas assistências e dominar o jogo e sofrer falta e meter ponte aérea, sabe? Não, vamos limitar o Luka aqui pra o... Vamos ver se ele pontua muito até a gente mudar a nossa estratégia, né? Vai ter dia que vai dar certo, vai ter dia que não vai dar certo. Mas o fato é, Guibas, que o Luka não entrou naquele modo que teve contra o Minnesota, que já achei aqui o que eu faço, vou repetir isso aqui 4, 5, 6, 7 vezes até você mudar, né? Não teve uma sequência dessa, mesmo naquela run do Celtics, né? E aí o Celtics muda, de fato, né? Bota uma marcação quadra toda, né? Mas não teve aquela... A contínua doutrinação do Luka Doncic, né? O Celtics conseguiu conter bem o Luka Doncic, embora, assim, um jogo de 30 pontos do Luka, né? No final, um jogo de 30 pontos não é pra todos, né? Mas acho que passa muito pela defesa do Mavis, sabe? Eu acho que o jogo... A história do jogo passa muito sobre como o Mavis não consegue conter o Celtics, não consegue provocar turnover, não consegue dominar rebote, né? Muitas vezes o Mavis jogando com os seus defensores, né? Os seus bigs fora do garrafão. O Celtics pegando sequentes rebotes ofensivos. E você disse assim, ah, o Luka já falou em coisas... Como foi que você disse? Revolucionárias, tirar logo um dos bigs, meter o Mavis no Mavis. Cara, eles já somaram ontem, né? Já na série inteira, nas séries inteiras passadas, era 48 minutos. Sempre que os dois jogavam, somavam 48 minutos, né? No jogo de ontem, um jogou 18, outro jogou 14, né? Então já teve... Já cortaram um terço dos minutos dos bigs do Mavis, né? Isso é muito relevante pra defesa do Mavis, né? Você tem que mudar o seu jeito de defender pelo seu adversário, né, Guilherme? Então, queria que você falasse um pouquinho o que você achou do ataque e defesa, o que chamou mais atenção, o que conta mais a história do jogo, o que reflete mais no placar. Acho que a defesa no Luka é um pouco frear essa potência ofensiva que foi o Dallas, né? Nos playoffs, o Dallas teve vários jogos muito bons e acho que ontem falhou ofensivamente, não foi um bom ataque. Cara, começa o jogo, o Luka caçando bloqueio, caçando mismatch, caçando quem ele vai atacar, e cara, nas posses em que ele tem que atacar defensores menores ou defensores mais lentos, assim, e ele não consegue pontuar, é muito duro, porque o Boston não tava fazendo nenhum nível de ajuda mais pesado, assim, né? Parecia um pouco o jogo 3 da série contra o Miami Heat, que o Boston toma muita bola de 3 no jogo 1 fazendo aquela ajuda deles de meio do caminho, né? Que eles pressionam, mas ficam entre o closeout e a ajuda completa, assim, pra dar tempo de não tomar arremesso, e o Heat tava matando muita bola de catching chute, assim, né? O Luka gerou alguns arremessos, sabe? Teve uns 3 ou 4 arremessos que eu me lembro, assim, que erraram depois de passes do Luka em que dava passe livre, né? Inclusive um daqueles do P.J. Washington de frente pra cesta, numa hora, assim, que poderia diminuir um pouquinho a vantagem e tal. A impressão que eu tive é que quando conseguia envolver o Pozingis, e o Pozingis não troca, né? Você conseguia deixar o jogo um pouco mais afeição do que o Luka gosta de fazer. E quando começa a rodar o time, se o Luka não conseguir fazer um contra um contra o Horford, ferrou, cara. Vai ter sério, entendeu? E o Horford fez um puta trabalho, aliás, né? Um trabalho de todo mundo, de defesa individual contra o Luka, muito, muito alto nível. É muito difícil parar o Luka nesse sentido. Não parou o Luka, não vai parar o Luka, né? Trinta pontos é ponto pra danar. Mas foi sextinha do jogo? Em dado momento tava, não sei se terminou como sextinha. Foi quem mais fez pontos, né? Mas não é o suficiente ainda... Este gol foi o de lembrar com o 22. E não é o suficiente ainda pra colapsar a defesa, né? E acho que pesa um pouco, mas aí eu acrescentaria a isso, sabe, Lucas? O fato de que... Cara, o Caio não pode fazer a partida que fez, né? Com tudo que a gente falou aqui, a gente falou meses, assim, sobre como o Kairi virou esse jogo. E nas últimas duas, três semanas, foi muito nosso, o Kairi. E, assim, aqui a gente defende bem cuidadosamente essa ideia dos dois caras que fecham, tá? Que tudo isso é contextual, tudo isso tem a ver com o jogo, tudo isso tem a ver com aquilo que o jogo te dá. Cara, mas assim, Guibas, se é difícil pro Luka atacar cada um desses caras, pro Kairi vai ser um pouquinho mais ainda, né? Mas a questão é a seguinte, né? As dinâmicas defensivas do Celtics, elas têm pro Kairi uma solução mais tradicional, assim. Sabe? Acho que é o teu superdefensor que vai te acompanhar. E é tipo um dos melhores, né? Da liga inteira. E tem algumas sequências que o Kairi... desperdiça remessos livres mesmo. Porque esse jeito de jogar, de defender o Luka, gera algumas vantagens quando você consegue. E o Dallas tá muito ciente disso, de tentar atacar em mais velocidade quando o Luka é defendido desse jeito, sabe? O Kairi errou bolas livres, assim. Errou umas três ou quatro bolas livres mesmo. Bem livres. Aí teve uma bola de três que não tinha ninguém na redondeza dele ali. Ninguém. Acho que teve umas duas. Ele saindo do bloqueio, tentando chutar, assim. Dinâmicas que ele consegue fazer. Dinâmicas que, assim, se você tem dois jogadores desse nível, a defesa vai ter muito problema, sabe? Uma atuação como essa que o Luka teve contra uma defesa que não ajuda, contra o Kairi, ele pode ser um criador de vantagem de um time que joga quatro contra quatro. É uma das soluções que o Dallas vai encontrando ao longo da série. O Luka se afasta um pouquinho do centro, fica com um baita defensor e deixa mais espaço para o Kairi jogar, etc. É um grande problema. Na verdade, não é nem problema, né? Porque é bem comum com o resto dos times da NBA. É o diferencial dos Celtics. O Dallas tem dois criadores. E a gente até falou aqui que eles iam apostar no hard para ter sempre dois. Dois caras que quicam a bola. Porque todos os outros não sabem. Todos os outros não têm menor condição. E para enfrentar um time contra o Celtics que te pressiona no drible já, você precisa ter criação. E eles têm o hard. O hard não é de elite, mas ele joga um pouquinho só para descansar o Kairi e o Luka. Então, assim, o Dallas tem essas armas e essas armas são as que devem criar os arremessos para si e para os outros. Se a defesa do Boston não estava permitindo que houvesse níveis de desequilíbrio e que o Luka criasse para todo mundo meter um monte de bola, etc. O Luka fez muita coisa. O Luka fez muito ponto. Trouxe o time. Tentou manter. Cara, a sua outra estrela também precisa, sabe? Não acho que seja culpa do Kairi o ataque ruim, mas que ele não ajudou, ele não ajudou. Ele ajudou muito pouco. E para um jogador desse nível não pode acontecer um jogo como esse de novo. Senão é muito difícil, ainda mais com uma defesa que está tomando esse tipo de decisão com o Luka. Claro, é mérito do Boston, né? Claro que é mérito do Boston. Mas beleza, acho que a história do jogo é parte disso, claro, né? A defesa... Cara, a defesa não deixou o Luka confortável a não ser... Não é nem confortável, né? Mas aquele momento que o Luka tem uma run incrível no terceiro quarto é Luka Magic, né? É Luka Magic. Em alguns jogos dos playoffs ele faz isso logo no primeiro quarto e aí abre 12, né? Porque se faz aquilo ali no primeiro quarto ele abre 12 e aí tem que mudar a defesa. Você não muda a defesa. Se você está perdendo de 18 e baixa pra 14 desculpa, se você está perdendo de 29 desculpa, falei errado de novo se você está ganhando de 29 e baixa pra 14 você não colapsa tudo o que você fez, sabe? Você vai tentando ajustar dentro de um padrão aceitável. Se começa o jogo, você tem uma run daquela e fica 22 a 10 você vai ter que tomar algumas decisões um pouco mais drásticas e aí o time vai jogar. Então, o momento que o Luka entra no jogo também foi um momento que o Celtics estava mais confortável, sabe? Quando eu falo que em nenhum momento o Celtics perdeu o conforto do que foi o jogo tem a ver com isso mesmo no momento que ele não conseguiu defender o Luka foi no momento que está tudo bem, sabe? Está tudo bem. Foi quando estava ganhando de 19 estava ganhando de 22 e foi baixando e aí depois acertou o que tinha que fazer. Então, acho que a defesa do Celtics dá muito tom do que vai ser o jogo mas, cara, para mim isso foi muito preciso e a gente tem falado disso ao longo da semana inteira. Ainda não temos ideia do que o Dallas vai fazer para defender o Celtics é muito difícil defender esse time com tanto criador e com as coisas que o Dallas tem o grande mérito da defesa do Dallas é a proteção de garrafão agora, essa proteção de garrafão ela tem muito a ver com a pressão que o time bota em quem faz drive ali e o Celtics é muito desenhado para, ao fazer esse drive utilizar as ajudas que vêm para criar espaço para arremesso livre o Celtics trabalha por múltiplos arremessos livres de todos os cantos claro que tem aproveitamento no corner como todo time o corner é sempre melhor mas o Celtics te mata de todo jeito teve um momento e eles tem muitas saídas rápidas uns triggers que eles falam jogada de gatilho que não é bem um set play é só um passe rápido para um chute rápido para um time que está tentando ajustar sua defesa o Celtics faz bastante isso tem muita jogada que o Dallas cara, na refugada da ajuda você fica a um passo do close out você já está gerando arremesso livre o Derek White meteu umas 4, 5 e tem outra coisa ainda o momento que você fala assim tá, então inclusive é muito louco eu abri o Twitter só para fazer algum movimento para a gente ganhar uns seguidores no final mas eu fico 2 minutos e já fico com raiva porque assim recebemos a mensagem o Celtics só faz isso ele só chuta e o Dallas vai ficar macando lá dentro cara o Lucas acabou de escrever uma das maiores enterradas que o playoff já viu que o Jalen Brown deu cara é aquilo ali que você quer então porque é isso que o Jalen Brown vai fazer o jogo inteiro se você não proteger a área pintada o Celtics tem muita pressão para botar ali embaixo eles atacam muito a área pintada esses arremessos de fora vem porque o o Dallas está tentando evitar tomar enterrado em toda posse cara é um time muito difícil de marcar tem por onde acho que o time encontra algumas soluções acho que os outros times mostraram pode falar Lucas você está muito mutado eu rachei muito aqui porque a primeira jogada do jogo foi aquela cesta que a gente escreveu do Hoffer ele vai fazer um drive para dizer eu estou aqui o drive de duas ele só fez esse no jogo para a primeira jogada eu falei será que ele vai fazer dois hoje mas não só fez aquele terminou no dunk mas é isso porque todo mundo do Boston é uma ameaça do perímetro eles começam o jogo com os quatro os quatro mais elites do time da temporada inteira Derrick White Joe Holiday os dois Jays Taito e Brown e aí o quinto muita gente imaginou que ia ser o Porzingis porque ele é normalmente quando ele está disponível ele é o titular mas começou de Hoffer imagino eu Guibas já para evitar isso que você falou vamos ficar no buraquinho aqui 12 a 0 porque o Luca vai meter 3 bola na cara do Porzingis então para evitar isso já deixa o Hoffer o Hoffer troca no Luca também então o Boston é muita artimanhazinha ali e assim todos esses 5 chutam então nenhum desses jogadores é um não chutador para eu esconder alguém todos esses são capazes de atacar o closeout você veio no desespero porque o Hoffer está livre para chutar de 3 você veio no desespero fecha faz o closeout agressivo o Hoffer também vai fazer o drive fora todos os outros que com certeza vão fazer o drive o Hoffer vai fazer aquele drive para o jogo e vai te punir também e aí depois sai disso entra o Porzingis que o Porzingis te força ainda mais o teu big ir para longe do aro então a gente não vê aquele nível de proteção do Dallas e aí a defesa colapsa e o tempo todo o Teiton está pisando no ar não é assim ah o Teiton só chutou de 3 só chutou de meia distância de longe pode ser mas o drive ele fez ele até cometeu alguns turnovers passando de dentro para fora mas mesmo assim agredindo sempre sempre pisando na partezinha pintada e fazendo assim nem sempre porque às vezes o Boston já consegue um ótimo arremesso sem precisar fazer isso porque a defesa já está preocupada com o drive a defesa está vindo de costas está correndo para trás o Boston não é um time que faz falta o Boston defende sem fazer falta foram poucas faltas poucas vezes que o Dallas foi para o lance livre então assim o tempo todo eles estão atacando num contra-ataque porque eles pegam rebote e saem com muita velocidade então muitas vezes eles já arremessam porque não precisou gerar desequilíbrio invadindo a área pintada o desequilíbrio já foi criado ele já consegue arremessar livre com muita velocidade mas não tendo esse primeiro arremesso eles vão pisar na área pintada vão fazer sua defesa colapsar e a bola vai sair de dentro para fora e vai ter liberdade então basicamente não tem um jogador que entre na rotação do Celtics que você diga assim opa quando esse aqui entrar vou descansar porque vai entrar o Bozings vai chutar vai entrar o Sunhauser vai chutar vai entrar o Preacher vai chutar vai ser correndo o jogo todo o Dallas vai ter que encontrar maneiras diferentes e por isso que eu acho que esses 16 minutos já sem um big já no primeiro jogo já mostra uma propensão do Jason Kidd a aceitar essa ideia de que talvez eu não consiga jogar meus 48 minutos com o Gaffer e com o Lively especialmente Gibas quando eu não estou conseguindo fazer esses caras serem punidos do outro lado porque uma coisa é beleza eu estou aqui meus bigs estão correndo para um lado e para o outro estão desesperados mas lá do outro lado eu estou pontuando toda hora porque eu estou usando essa vantagem deles de altura porque o Pozingo está fora eu estou aproveitando isso se eles não estão aproveitando não vão jogar não vão jogar o melhor momento do Dallas no jogo é com o Lively em quadra só que o Lively faz 5 faltas no terceiro quarto em 6 minutos ele passa 6 minutos o Jalen Brown ele dava um drive ele ia de frente para o Derek Lively o Derek Lively ele é muito grande mas o Jalen Brown é muito forte então ele trombava e era falta mesmo e cara acho que ele fez umas 3 faltas tentando proteger arma nem achando a bola coisa que na série contra o Wolves o bicho dava a toa com qualquer coisa que tinha na frente o espaçamento era diferente o ângulo que o Edwards dizia era diferente porque você tem a cobertura você não precisa se preocupar com o chute de fora de outro big então o o Derek Lively cometeu 5 faltas em 6 minutos no melhor momento do Dallas era com ele em quadra ali o ataque estava fluindo mas se ele não conseguir ficar em quadra sem fazer essas faltas vai para o saco bem cedo e acho que isso a gente ouviu muito o Dallas precisa do Max Kleber pensando na série contra o Boston então eles estão fazendo de tudo para o Max Kleber voltar logo para ir ganhando ritmo porque talvez seja isso talvez a gente não tenha mais esses 48 minutos por jogo e talvez a gente veja um Dallas experimentando coisas diferentes o que não pôde fazer durante as outras séries não é porque tipo ah o Dallas podia ter testado isso antes não contra os adversários que eles tinham eles precisavam do Lively precisavam do Garford e aí chega o Celtics uma parada bem diferente e você vai precisar de coisas que você não teve como experimentar antes então essa parte é um grande desafio para o Jason Kidd e a grande atuação do Paul Zings eu achei particularmente surpreendente Lucas não pelo talento que ele é a gente sabe o que ele sabe fazer ele não fez nada que ele não tenha feito mas talvez ele tenha feito tudo que ele já fez de bom numa final voltando de uma lesão gravíssima é a primeira vez que ele joga fora do primeiro round de playoff sabia e cara ele fez tudo que ele sabe fazer meteu bola de 3 meteu o long 2 de frente deu toco pra caramba protegeu o ar absurdo cara foi um jogador assim eu já vi esse Paul Zings eu já vi flashes desse Paul Zings em todo canto que ele passou no Dallas no Wizards no Knicks no Knicks eu vi até mais o Knicks até driblar ele driblava não no Knicks até driblar ele driblava eu lembro dele driblando no Knicks mas assim acho que o ontem foi muito inesperado que ele voltasse tão bem acho que foi uma foi uma das acho que mostra que o Celtics estava segura ele devia estar bem a mais tempo sabe mas não vamos botar ainda não tá tudo tranquilo a sério porque ele tava muito bem tava muito bem uma lesão grave como a que ele teve voltar nesse nível e jogar nesse nível foi foi bem impressionante e foi um dos fatores porque foi foi meio que cedo assim foi na hora que que o jogo resolve tava 12 a 11 quando ele entrou e cara meio que acaba assim ele começa a meter aquela bola dele que é inmarcável não tem o que você fazer tem isso assim se você se ele receber aquela bola em condição de chute o arremesso dele sai de muito alto ele é um ele tem uma mecânica de shooting guard assim sempre teve isso ele sempre teve a questão é que ele sempre teve problemas físicos e casou de que o Boston chegou longe e ele vai estar disponível agora né o fato dele ter problema físico apareceu no Boston apareceu num momento bem grave pra aparecer sabe mas o Boston sobreviveu a chance de seu retorno e a sua volta também é uma coisa nova viu cara do que aquele Boston que a gente viu nas outras fases com todo respeito ao que o Boston fez e com as alternativas que o elenco tinha cara ele mal já era muito melhor do que o Boston tava mas ele jogando nesse nível ficou uma parada avassaladora né que jogou o Porzingis ontem foi cara foi uma insanidade pensar que o Porzingis pode estar no caminho do Brasil pra Olimpíada né o Brasil precisa vencer o Porzingis pra chegar a Olimpíada o Porzingis deve representar a seleção da Letone pô pra quem torce pro Dallas eu tô torcendo pro Dallas por causa do Luca nessa série e pra quem torce pro Braz no caso eu né então assim tô duplamente amedrontado do que o Porzingis pode fazer aí Lucas se tem pix opa se tem pix tem live se tem pix tem live e se tem pix tem ó vinheta podcast belgrado arroba gmail.com continue participando se tem pix tem live se tem pix tem live também será ó Caio Martins estádio do Botafogo mandando mensagem pra gente valeu Caio fala Belgradão como que faz pra não super reagir com esse primeiro jogo empolguei vocês lembram de alguma massa assim em jogo 1 de final cara eu sou bem ruim de memória dessas coisas mas é é comum cara tem outro do Dallas né 2011 o Dallas perde o Dallas perde bem o primeiro jogo e perde tava perdendo bem o segundo até um aumento de uma remontada né é é normal tá gente eu acho que Boston Lakers também teve um uma uma grande surra num jogo 1 e depois um jogo 2 bem diferente 2022 o Boston ganhou bem do Golden State no jogo 1 e o Golden State levou o jogo 2 cara jogo 1 pra jogo 2 são bem diferentes em finais só chegam time de elite né então é os 20 que o Boston abriu não entram em quadra no jogo 2 é isso é acho que não super reagir é entender que cara cada jogo começa do 0 e existem vários jogos a gente viu nesse playoff que o Luka faz o que faz no primeiro no terceiro quarto no primeiro não é não é impossível não é não é improvável um jogo começar com uma run do Luka pegando fogo a gente já viu isso e o jeito que o Celtics defende é convidativo pra isso tá assim deu tudo certo beleza mas o Luka jogando um contra um o Luka vai fazer ponto e se ele fizer sequências no primeiro quarto o jogo já abre totalmente diferente então claro mérito da defesa foi a defesa que fez isso mas ficou um pouco aquela sensação de que a pancada veio no primeiro tempo e aí no terceiro quarto o Luka entrou meio acho que eu sei o que fazer aqui acho que eu entendi e soube meio que lidar com essa com essa dinâmica mas cara claro o torcedor do Celtics tem mais motivos pra ficar feliz do que ficar preocupado mas a pergunta foi como não super reagir Tiago Gomes chegando com a gente olha no que foi dar a saída do Lillard do Portland Celtas com um elenco muito forte abraços Gui e Lucas de verdade porque se o Lillard não sai do Portland aliás não é só o Lillard sair do Portland é o Lillard ir pro Bucks porque se o Lillard sai do Portland e vai pro Miami nada disso estaria acontecendo também mas o Bucks quis o Lillard botou o Joe Holiday pra jogo e o Celtics falou o que o Joe Holiday tá pra jogo me arruma esse rapaz aí é verdade é verdade o Celtics teve assim diferente dos outros contenders tinha bala na agulha né tinha muita bala na agulha pra ir atrás do Joe Holiday e foi atrás e conseguiu todos os méritos pra Brad Stevens o executivo do ano Guibas te mandei uma mensagem aqui no chat privado hein mas é que tem aqui né os piques de modalidade tive que mandar de novo galera a gente não pode falar nome de patrocinador que não é do Belgradão né desculpa aí mas sim né qualquer coisa que tenha a ver com pessoas deixando o Corinthians bravo aí vai deixar o Belgradão ferrado né mas vou te falar o seguinte vou te falar o seguinte o Corinthians não dá gente para de Corinthians viu para de Corinthians que não dá vou te dizer uma coisa Guibas solução pro Corinthians se a KTO pegar um patrocínio mágico do Timão aí te empilha o título falou Cassinho aí você falou minha língua aí eu volto a ficar fechadão com o Timão enquanto isso não rolar vou mandar mensagem pro Cassinho agora Guibas pega esse Corinthians aí mas só o sufrimento pô o Corinthians tá precisando imagina o técnico do Corinthians Magno Navarro esse é entretenimento mas peraí foi com caminho que eu não gosto ó Fábio e Guilherme Fábio e Guilherme ô Vinícius obrigado pela mensagem obrigado pela companhia por que você quer que eu sofra mandou eu entrar no Globospot.com pra ver o Corinthians se ferrando e você falou que são seus amigos abre aí o Globospot.com tem uma notícia aí que vai te fala pro Guibas analisar já dei análise o Corinthians tá errado em tudo cara tem a chance do Corinthians ser analisado o Corinthians tá errado pô eu sou torcedor que sequência aqui ó recinde com o Corinthians Carlos Miguel treina em meio possibilidade de deixar o timão Pedro Raul perde espaço em fase de seca lesão de Fagner pode dar sequência inédita Mateuzinho pô que noticiário hein velho não dá velho simplesmente não dá tá é e Fábio e Guilherme hein Fábio e Guilherme tô chegando agora o poderoso Dallas já fechou a série contra o Celtics que tá lá só porque teve caminho fácil e Shades hein é mas não pra nós né não pra nós é que foi amizade é o o Fábio é que o Belgradão ele sabe pô ele tá com a gente mandou pics modalidade o lance é o seguinte inclusive né do Belgradão é uma final assim que o Belgradão bancou o ano inteiro né bancou personagens assim na temporada inteira inclusive nos 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 brackets viu era a final do Belgradão é a final mérito total do Lucas que meteu essa projeção aí e tá amassando também no resultado final né mas lá você colocou placar ou só colocou Celtics campeão é nada KTO só é só é título né mas nada nada do Giannis eu botei deixa eu ver se eu acho aqui você botou em 7 aqui no pod né Celtics em 7 não foi ou em 6 7 botei em 7 porque eu quero entretenimento né mas eu não tenho certeza se lá na bet eu botei em 7 vou ver aqui e te digo Guibas é isso hein foram esses hein esses foram Pix modalidade agradecer a todo mundo que manda Pix modalidade pro Belgradão e fico com o convite hein entre lives né tá assistindo depois tá ouvindo depois não sei se foi pra falar mal assim trazer notícias do Corinthians tipo até se for remunerado vou agradecer mas talvez tenha opções melhores tá aparecendo aí Guibas o Belgrad Bracket tá aparecendo tá aparecendo tô liderando com folga e aqui eu botei Celtics em 6 é isso? Celtics em 6 contra o Dallas é a bet aqui bom hein errei Knicks e Nuggets né botei Knicks e Nuggets na semifinal mas mesmo assim tô liderando com muita folga tá aqui o Pacers chegando contra o Knicks é o Knicks e o Pacers quase o Knicks e o Dallas eles vão dar os pedaços né então tá tudo bem agora ali embaixo você roma também Sanz é botei o Sanz passando do Minnesota né e caindo pro Denver e aí o Minnesota foi longe né o Minnesota passou do Sanz e passou do Denver mas caiu pro Dallas é eu não fiz mas provavelmente erraria erraria boa parte boa Guibas quero falar de pureza agora hein pureza eu fico com a pureza mas não das crianças fico com a pureza da folhas 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 ponto com ponto br né é o caminho que você vai pegar posso pôr aqui bota aí eu quero falar aqui Guibas da pureza da creatina da folhas cem por cento creatina é e acho que tem a ver com o personagem da semana que é esse elenco do Boston Celtics né Guibas não dá pra falar de outra coisa que não do elenco do Boston Celtics fala em produtos Guibas ó em produtos bota Venom e procurei a creatina cem por cento bota ela aí pra servir de fundo né servir de fundo aqui pro que a gente vai falar ó creatina da Venom da folhas né e Venom por consequência é incontestável assim como é a pureza do ataque do Boston né Guibas muita gente ali capaz de de favorecer né o seu time muita gente ali capaz de trazer força né pra sua equipe todo mundo ali chuta todo mundo ali faz drive né então assim é elite demais tá aí essa aí ó Guibas muito bem e lá na folha as Guibas tem cem gramas né o potinho de cem gramas e o potinho de trezentos gramas tem os valores ali na página anterior né cinquenta e quatro e noventa e cito e dezenove e noventa só que com o cupom CAFÉBELGRADO você ganha vinte por cento de desconto né então você ganha na verdade um desconto extremamente astéria que faz toda a diferença na hora de você pagar né porque pô vinte por cento é muita coisa e você pode montar os seus kits ou adquirir um kit já completo e você leva frete grátis pra qualquer lugar do Brasil ah mas eu moro no interior do não sei o que e aqui sempre o frete é grátis cara duzentos e quarenta e nove noventa frete grátis pra todo o Brasil né mais um diferencial da Folhas então monta aí o seu kit né ou pega um kit desses promocionais que já tem desconto você com o cupom do CAFÉBELGRADO vai ganhar desconto em cima de desconto e Guibas pra falar de de pureza hoje tinha que ser cem por cento creatina e cem por cento puro ataque do Boston Celtics cara foram dezesseis bolas em quarenta e duas tentadas e essas duas coisas Guibas potencializam né como tá escrito ali né potencializa o seu resultado esse volume do Boston mesmo as bolas que não caíram potencializam muito né o que esse time faz porque você não pode deixar o time arremessar com nenhuma liberdade nenhum desses caras podem arremessar com liberdade então você tá sempre correndo atrás né Guibas cara mais desempenho alta intensidade resistência mais força muscular mais volume muscular mais energia eu acho que é tudo isso que o ataque do Boston trouxe aí pra mostrar sua super soberania né super soberania acho que é um conceito que nem existe mas existe é porque a soberania já é soberana né mas é super soberania o que? no The Boys a soberania dos supers tá mas não é a soberania que é super entendeu? ok deixa eu dizer porque a soberania já é por si só entendi uma definição enfim é isso hein falamos muito muita coisa pra ser dita ainda nessa série vamos com calma né sem super reação mas vamos reconhecer que a gente viu uma aula uma clínica de defesa e de ataque do Celtics ó deu tempo do Lucas Brecht mandar aqui um pix ainda hein mandou um pix apareceu aí porque chegou uma mensagem aqui no Instagram que é dele Guibas ai 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 ele mandou o pix foi? foi foi mandou ai 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 mais uma vez a OMS é obrigada a convocar o comitê do pelo amor de Deus pro NEPOPOP toca o X brincadeira é só pra deixar o NEPS em choque só queria dizer que 9 de junho irei prestar um concurso e se eu passar prometo assinar um ano de Dianes abraço tamo junto Lucas peraí vamos aumentar essa promessa aí Guibas eu fico tranquilo porque se ele diz assim vou assinar um mês de Dianes eu sei que ele entra e não sai o Dianes é o melhor lugar pra pessoa ficar ainda mais ele que vai assinar um ano nunca mais sai o que ele tá falando Dianes o que é isso é muito simples é o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo o sono é um grupo que se une pra combater o sono Guibas na temporada inteira e até fora da temporada por exemplo vai ter Olimpíada vai ter soninho o Dianes vai estar lá combatendo às vezes tem um Mundial de Judô tem um sono o Dianes tá lá combatendo às vezes um Roland Garros tem 5 horas o jogo de tênis o Dianes tá lá combatendo o sono tá lá tá lá então é um grupo do Telegram Kings League acho que não dá pra dominar Kings League né Guibas porque de repente vai ter uma carta anti-sono viu que a gente recebeu mais uma mensagem sobre Kings League não vi recebendo aqui do Bob estão sabendo legal melhor se informar pra trazer um papo sem fundamento algum kkkk ok obrigado se quem estiver aqui no chat se puder ir lá no no nosso vídeo da Kings League vou até soltar o link aqui e meter essa né estão sabendo legal parabéns que eu acho que pode dar um bom engajamento aí estou sabendo legal muita gente dizendo que a gente está sabendo legal muito elogio né mandei no chat aí ó o pessoal está dizendo que a gente está sabendo legal de Kings League então se puderem deixar lá estão sabendo legal será que a gente vai ter que começar a cobrir a Kings League porque é muita mensagem porra nunca teve tanta reação assim a última vez que foi isso foi um cantor kazak né é verdade o Dimash imagina se o Dimash é técnico presidente do time porra o Dimash bater no pênalti do presídio ia bombar desculpa Lucas te interrompi aqui não é só isso lá no Gênes tem reflexões como essa o tempo todo então cafébelgrado.com.br é o link procura o plano Insider que você entra no Gênes para sempre grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono entre hoje mesmo se você gosta do Café Belgrado tenho certeza que você vai gostar de entrar no Gênes ao nosso grupo do Telegram e de quebra você vai ter um monte de conteúdo de áudio e vídeo exclusivo para você que é apoiador do Café Belgrado Lucas a gente tem que mandar um salve aqui vou pegar o nome certinho que fica o canal para não para não dar a mensagem errada ok vou pegar setinha aqui um livro por semana um livro por semana moral absurda para o Belgradão viu Lucas eu vou colocar eu vi esse Instagram foi lindo fiquei emocionado aqui está sem áudio está sem áudio está aqui olha aqui agora eu dei pausa as editoras editoras gaúchas nesse momento que o Gilberto está enfrentando então olhem lá também ele lida esse livro quando eu era adolescente com os 14 anos é aquela leitura com aquele gostinho de nostalgia porque é sempre bom voltar a esses livros depois de um tempo e ler ele com outro olhar bem diferente do olhar da Ana Luísa de 14 anos música é ela lida um livro uma música não sei se é alguma coisa aleatória eu descobri essa música há pouco tempo eu estou assistindo ela sem parar ela é uma música tão linda daquelas que deixa o coração quentinho ela é muito linda comentário nessa semana vai ser a dica aleatória em relação com basquete para quem não sabe eu comecei a assistir basquete na pandemia não tem tanto tempo que eu acompanho mas foi depois de ver o The Last Dance do Michael Jordan na Netflix comecei a assistir e agora estou acompanhando acompanhando as temporadas e os playoffs e agora está na época de playoffs e a dica da semana ela está relacionada com basquete mas ela não se reduz a basquete até porque seria muito injusto reduzir essa experiência ao basquete ela é livre porque ela não aguenta você está enganando os seguidores dela mais uma do quadro uma música um livro e um comentário aleatório estou vindo aqui de novo na correria porque estou arrumando para uma reunião time aleatório aqui é aleatório aqui é aleatório cara achei demais porque ela capturou exatamente o que o que foi a Belgrado é aleatório acho que não vai dar copyright não porque acho que a música clássica é música clássica é de boa menos o Pavarotti o Pavarotti a massa do Belgrado Ana muito obrigado Ana Luísa o Rafa Andrade está lembrando aqui vou estar no Bola Presa hoje em 14 horas estarei lá no estúdio do Bola Presa normalmente a gente traz o Bola Presa na NB House para participar do Belgradão esse ano é Bola Presa Strikes Back viu Guibas estarei lá no Bola Presa vai ser uma honra demais adentrar os estúdios estou nervoso viu Guibas estou um pouquinho nervoso vou pra lá cara tem muito mascote lá tem muito mascote de NBA lá pô tira uma foto lá manda pra mim pra eu postar nas redes porque o povo vai ficar feliz o povo vai ficar feliz é isso hein a gente se vê hoje sexta-feira é isso? sexta-feira 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 amanhã então não tem pode nem segunda mas segunda tem não nem domingo desculpa domingo pode ter domingo pode ter porque tem jogo depende do que pode acontecer se o jogo for muito apertado a tendência é que tenha se for sorrinha a tendência é que não tenha tendência é que não tenha é isso valeu muito obrigado quem colocou a gente quem mandou pix quem está no chat Felipe Matos estava arrumando briga Mauro César Rafa Andrade Roberto Júnior o Roberto Júnior disse que mandou um pix aí Guilas é verdade é verdade ele nunca mente ele já tinha mandado naquele dia que ele mandou e não chegou lembra e depois chegou e hoje ele mandou sim já li aqui ele mora em Boston foi o que falou assim mora em Boston ah boa Roberto cadê Roberto Rodrigues Júnior que ele queria o Luca no lugar do no teito ô Roberto aí você está de brincadeira é o Gabriel o Fabinho o Matheus Nogalha o Gió o Gió é o especialista nosso né o Gió esse hate que nós estamos tomando da comunidade da King's League é culpa sua é muito culpa sua e do Tales caímos na sua caímos na sua é isso Rafa Oliveira Fernando Festim vai ter show vai ter show lá no Teatro Barracão já foi Fernando será que eu perdi a data grande show grande artista maringaense ó quem quiser ficar veiudo ou já ficou veiudo manda pra gente aí a foto chega no produto do Café Melgrado usei o cupom pra gente aproveitar e fazer o nosso mexano então se você adquirir adquirir e fala adquirir sendo influenciado pelo Belgradão se você já adquire lógico se você já adquire os produtos pra esse tipo de fim dá um estudado aí porque eu acho que você vai curtir os produtos da Venom Nutrition ó amanhã Franca e Flamengo jogo 3 lá no Pedrocão jogo chave da série porque se o Flamengo ganha tem um match point em casa se Franca ganha tem um match point fora né os dois próximos jogos vão ser no Rio mas aí já muda um pouco a dinâmica da série né então se tiver Game Winner vai ter live desse jogo difícil né difícil valeu forte abraço é o rap hein é o rap snart no estadual mas é lindo